... Amigos e amigas, boa noite. Esse é o nono colóquio organizado pela TV Ovo, para discutir cultura em todas as dimensões que a gente possa discutir cultura. E é óbvio que o audiovisual está dentro dessas dimensões. E, por falar em cultura, a gente está em um espaço caro, que é o Cineclube Lanterninha Aurélio, os mais antigos em atividade. E, nesta semana, a cidade de Santa Maria vai estar repleta de atividades culturais, com a quarta edição do Sesc Circo, que começa na terça e acaba no domingo, atividades, a maioria delas, lá na Gare. E, nessas mesmas datas, a gente vai encher os olhos e os ouvidos com as exibições do Santa Maria Vide Cinema. O tema do festival desse ano é atuar para mudar as coisas que vai na mesma linha do nosso colóquio de hoje. Amanhã, na abertura oficial do SMVC, vai ter a exibição do longa Cabeça de Gumericindo Saraiva, lá no Centro de Convenções da UFSM. Mais um lindo espaço da cidade, que quem não conhece, eu convido do coração para ir conhecer o Centro de Convenções. É às 19h. Depois da projeção do filme, vai ter um debate com o diretor Tabajara Ruas. E o SMVC segue com a programação aqui na Sesma e na Praça. Então, para a gente respirar cinema, como Santa Maria tem essa vocação, convido a todos para participar da programação do festival. O colóquio de hoje é uma realização da TV Ovo, com financiamento da Lei de Incentivo à Cultura. E a gente precisa fazer um agradecimento muito especial à Sesma por nos propiciar esse espaço e a todos vocês que estão aqui neste momento. Juntar as pessoas para conversar, discutir, refletir, teorizar, praticar, criar fluxos, criar histórias, movimentar, resistir e sempre re-existir. São essas as ideias que movem o projeto Narrativas em Movimento desde 2016. Nos colóquios, a gente sempre pensa quais são os temas que a gente gostaria de conversar e quais são as pessoas que poderiam vir partilhar da sua experiência sobre esses temas. E é sempre com esse espírito, a partir dessa curiosidade e da vontade de saber mais, que a gente busca realizar e produzir esses momentos. Como o tema de hoje é resistência, e também temos que marcar, dentro desse grande tema, os 22 anos de atuação da TV Ovo, uma atuação cultural na cidade. Existir como um coletivo durante tanto tempo também é um ato de resistência, que só é possível pelo amor e dedicação de todos os integrantes da família TV Ovo, que ao longo do tempo, pela vivência coletiva que movem nossas ações e nossos sonhos, com o trabalho de cada um e cada uma, do seu jeito, nos torna responsáveis por estar aqui hoje. E é com esse trabalho coletivo, com essas partes, que a gente consegue também dar de compartilhar com vocês. Reinventar maneiras de atuar e resistir será a marca dos próximos anos, já que o papel das políticas públicas de fomento foi contestado e, por vezes, até achincalhado durante a campanha eleitoral, principalmente por correntes do WhatsApp pelo Brasil. Resistir, além de unir forças contra o possível desmonte da política cultural, do governo federal, estadual, seja municipal, também é recuperar e reinventar outras formas de potencializar nossa produção. Por isso que a gente segue produzindo os colóquios, trabalhando com arte, pensando na arte enquanto potência transformadora do sujeito e do coletivo, especialmente nos momentos de partilha como esse, onde a gente está cara a cara para conversar. Bom, chegou a hora, então, de apresentarmos os convidados do colóquio Narrativas Audiovisuais de Resistência. Axel Monsu é realizador audiovisual argentino, idealizador do Festival Obelá em Cortos e atualmente está como coordenador do Instituto de Artes Audiovisuais de Missões da Argentina. Também trabalha com gestão cultural, com destaque para o projeto Campus Audiovisual Guairá, Espaço de Experimentação Artística, Formação, Produção Cooperativa e Exibição Audiovisual Digital, voltado para o desenvolvimento de uma linguagem audiovisual própria e para a construção de uma identidade que envolve organizações do Noroeste Argentino, Paraguai e Sul do Brasil, baseado na economia social e na comunicação participativa. Entre suas produções como diretor, estão o curta-metragem de ficção Misiones e o documentário Origem Chapá. Como diretor de arte, integrou as equipes de longas metragens como o filme boliviano Rojo Amarijo e Ierde e curtas como Tic Tac e A Hora Después. Axel Monsu é convidado do colóquio Narrativas Audiovisuais de Resistência. Inês Figueiró é roteirista e produtora audiovisual. Gaúcha radicada em São Paulo, é pós-graduada em argumento e roteiro pela Fundação Armando Álvares Penteado e estudou documentário na Escuela de Cine de San Antonio de los Banhos, em Cuba. Em 2018, teve sua primeira experiência em direção, co-dirigindo com Eliane Café, a série documental Travessia, sobre mulheres refugiadas no Brasil, para o canal Cine Brasil TV. Foi co-roteirista e terceira assistente de direção do filme Aero Hotel Cambridge. Também atuou como co-roteirista, pesquisadora e primeira assistente de direção no longa documental Caminhos da Memória, como co-roteirista da série Sou Moderno, Sou Índio, que serão lançados em 2019. Desde 2013, realiza oficina de audiovisual com crianças das ocupações ligadas ao movimento Sem Teto do Centro. Inês Figueiró integra o colóquio Narrativas Audiovisuais de Resistência. Boa noite a todos. Bom, o Marcos já agradeceu, mas acho que é sempre importante a gente reafirmar, agradecer muito a presença da Inês e do Axel, que fizeram um esforço bem grande para estar aqui com a gente hoje. Agradecer a presença de todos vocês, que se disponibilizaram a vir aqui, e que têm interesse em discutir esse tema. Eu queria, só para começar, falar que esse tema não foi pensado semana passada. Esse tema já tem mais ou menos um ano que a gente pensou ele. Foi mais ou menos em outubro do ano passado, quando a gente escreveu o projeto para a Lei de Incentivo à Cultura, já que é baseado em financiamento da LIC, foi quando a gente pensou nesse tema. E como o Marcos comentou também, desde então a gente vinha pensando em quem que a gente poderia trazer para debater, enfim, para abordar esse tema. Porque quando a gente fala em resistência, são várias as formas de resistência que a gente tem cotidianamente. São várias batalhas que se travam das mais diferentes, conforme os nossos contextos, as nossas realidades, resistências individuais, resistências coletivas. E, às vezes, ser resistência como algo propositivo é uma forma de ser e estar no mundo. Para muitas pessoas, é isso. porque também tem várias resistências e formas de resistência no mundo. Mas o que a gente busca trabalhar muito aqui no colóquio é aquela resistência que nos faz avançar e que se propõe pelo coletivo. Então, foi por isso que a gente chamou a Inês e o Axel, porque a gente entende que eles têm vivências e experiências que perpassam esse tipo de resistência que a gente queria compartilhar. Enfim, obrigada por estarem aqui. A gente vai organizar o debate da seguinte forma. A gente combinou mais ou menos 20 minutos para cada um deles falar a respeito dessa temática. E depois a gente já abre para isso ser um grande debate. Antes de passar a palavra para a Inês e para o Axel, eu só queria ler uma poesia que eu acho que é importante nesse momento que a gente vive. Se chama A Flor e a Náusea. Preso à minha classe e algumas roupas, vou de branco pela rua cinzenta. Melancolias, mercadorias espreitam-me. Devo seguir até o enjoo? Posso, sem armas, revoltar-me? Olhos sujos no relógio da torre. Não, o tempo não chegou de completa justiça. O tempo é ainda de fezes, maus poemas, alucinações e espera. O tempo pobre, o poeta pobre, fundem-se no mesmo impasse. Em vão me tento explicar. Os muros são surdos. Sob a pele das palavras, as cifras e códigos. O sol consola os doentes e não os renova. As coisas. Que tristes são as coisas consideradas sem ênfase. Vomitar esse tédio sobre a cidade. Quarenta anos e nenhum problema resolvido, sequer colocado. Nenhuma carta escrita, nem recebida. Todos os homens voltam para casa. Estão menos livres, mas levam jornais. E soletram o mundo, sabendo que o perdem. Crimes da terra? Como perdoá-los? Tomei parte em minutos. Outros escondi. Alguns achei belos. Foram publicados. Crimes suaves. Me ajudam a viver. Ração diária de erro distribuída em casa. Os ferozes padeiros do mal. Os ferozes leiteiros do mal. Por fogo em tudo. Inclusive em mim. Ao menino de 1918, chamavam anarquista. Porém, meu ódio é o melhor de mim. Com ele me salvo e dou a poucos uma esperança mínima. Uma flor nasceu na rua. Passem de longe. Bondes, ônibus, rio de aço do tráfego. Uma flor ainda desbotada ilude a polícia, rompe o asfalto. Façam completo silêncio. Paralisem os negócios. Garanto que uma flor nasceu. Sua cor não se percebe. Suas pétalas não se abrem. Seu nome não está nos livros. É feia. Mas é realmente uma flor. Sento-me no chão da capital do país às cinco horas da tarde e lentamente passo a mão nessa forma insegura. Do lado das montanhas, nuvens maciças avolumam-se. Pequenos pontos brancos movem-se no mar. Galinhas em pânico. É feia. Mas é uma flor. Furou o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio. Carlos Dumont de Andrade. Bom, então acho que começamos, né? Começamos pela Inês? Pode ser? Pode ser? Bom, boa noite a todos e todas. Eu gostaria de agradecer muito o convite. muito feliz de estar aqui, de a gente poder conversar sobre um tema que é tão interessante, né? E legal que foi há um ano atrás e agora ele está tão pulsante. Fiquei pensando sobre o que falar, assim, trouxe uma colinha, mas acho que não precisa, assim, né? Pegando o gancho dessa poesia linda do Drummond, e que eu acho que é maravilhosa, né? Essa imagem da flor saindo do asfalto, assim. Eu acho que o cinema, né? A gente que faz cinema e que trabalha com audiovisual e, enfim, outras artes, mas aí centrando um pouco na... Deixa eu ficar mais para frente, porque eu sou pequena, porque eu fico com o pé ali, assim. Eu acho que a arte, né? E centrando no cinema, a gente pode trabalhar de forma que ela se transforme numa flor, né? Que sai aí do asfalto e que possa tocar a vida das pessoas de alguma forma. Então, eu acho que é isso que eu acredito no trabalho que eu faço, assim, né? Então, um questionamento, eu não sei quantos aqui trabalham com cinema ou são estudantes ou realizadores, enfim, ou de alguma forma estão ligados ao fazer cinema, mas eu acho que isso tem... que esse fazer passa por uma pergunta, né? De que intenção a gente tem quando está nesse processo de criação, né? O que me move, o que me motiva a me engajar em tal projeto? O que que... E eu acho que essa é uma pergunta fundamental, sobretudo nos dias de hoje, né? E aí entra de novo a imagem da flor, é a gente pensando um pouco nas brechas, né? Que em momentos duros, a arte é uma forma de a gente conseguir romper delicadamente alguns caminhos, assim. Isso é muito importante. E durante todo esse processo que a gente viveu recentemente aqui no Brasil, com campanha eleitoral, independente de que lugar as pessoas estavam, acho que a gente ficou muito centrado nas nossas bolhas, né? A gente conversou com as pessoas, isso foi muito falado, enfim, todo mundo acabou conversando de uma forma ou de outra sobre estar na nossa bolha. E, de novo, acho que o fazer cinema, ele pode ser uma forma de a gente começar a romper essa bolha, né? Que parece que tem uma parede muito espessa, né? E que possa criar ali uma brechinha para a gente se comunicar com outras pessoas. E uma forma de comunicar, o que eu acho que é importante, né? Eu, Inês, acredito que seja muito importante da gente entrar nesse comunicário, é um pouco sair do nosso mundo e a gente poder falar sobre outros lugares, né? Trazer para as pessoas que assistem os filmes, seja no cinema, seja em outras janelas, como a televisão, a internet, da gente falar de outros lugares. E eu lembro que há uns dois anos teve um... Eu sou daqui, do Rio Grande do Sul, e moro em São Paulo há alguns anos. Bastante tempo, na verdade, uns 20 anos. E teve um debate no espaço lá sobre roteiro. E aí alguém perguntou para um roteirista argentino que estava lá, que era... Ah, foi uma super saia justa, inclusive, para ele, né? Por que os roteiros argentinos eram tão bons assim e os roteiros brasileiros, né? Não. Imagina, na mesa tinham roteiristas brasileiros, tinha um mexicano e esse argentino. E o ele ficou... Mas ele teve um... Foi muito delicado na sua resposta e eu acho que trouxe um elemento muito interessante, que é... Ah, na Argentina... Ah, porque aqui no Brasil vocês veem só o que de melhor a gente faz, né? O filé. E também uma questão que eu vejo no cinema brasileiro, disse esse roteirista, que a gente trabalhava muito nas pontas. Ou o cinema muito de arte, de um lado, e o outro cinema muito... As comédias e o cinemão, o blockbuster brasileiro, e que trabalhava pouco dentro desse meio que faz uma... Então, que se comunicaria melhor com o público. E eu acho bem interessante isso que ele traz, que eu concordo, eu acho que é uma característica. Então, não perdendo de vista, a gente está falando sobre resistência. Então, esse cinema que está no meio não significa estar sem posição. Não é o meio como alguém que não está nem à esquerda nem à direita. Mas é como uma forma de abrir diálogo. E isso eu acho que é importante a gente levar em consideração quando a gente está criando. Com quem é que eu quero conversar? Os temas que eu estou... Que me interessam e com quem... Porque com quem eu quero conversar diz respeito da forma... Vai definir a forma com a qual eu vou abordar esse tema. Então, isso aí na formação. Eu ia falando muito mais pelo lado de roteirista do que diretora, que eu tive uma experiência... Primeira experiência agora. Então, isso é muito importante a gente pensar. E falando sobre forma, eu queria contar um pouquinho do que foi a experiência do Aerotel Cambridge, que eu sou uma das roteiristas, que a gente fez um trabalho muito interessante. É um filme que traz a história de sem-teto e refugiados que moram em uma ocupação de sem-teto no centro de São Paulo. A gente filmou numa ocupação real, não era uma locação, com pessoas moradoras e atores interagindo. E foi... Eu gosto muito do filme, mas eu acho que o processo desse filme é de uma riqueza e de um fazer cinema com uma forma de resistência, no sentido de trazer outras possibilidades de fazer. Porque quando a gente fala que... Falando genericamente, não, eu sou aqui de esquerda, eu sou superengajado e vou para a minha casa, vou no restaurante, vou na farmácia, vou em qualquer lugar. Ou eu estou num set de filmagem reproduzindo organogramas que são super... pouco democráticos, ou me relacionando com esses lugares onde eu estou rodando um filme, por exemplo, como um lugar que... Ai, que lindo! Meio ali a estética da miséria, isso, não é? Vou fazer aqui um filme no morro, aqui, porque na favela, é superlegal, vou embora, tchau, nunca mais. Ou então vou fazer aqui numa ocupação, porque é legal, enfim, tchau e nunca mais. A Eliane Café, que é a diretora, que foi um... A proposta foi de um frescor enorme, e eu acho que o que a gente vê na tela é esse modo de fazer diferente, e que, para mim, é uma forma muito importante de a gente criar outros modos operantes no fazer cinema, e da gente não reproduzir esse modelo capitalista. Eu chego, tu me interessa, eu te pago e tchau. Ou então, às vezes, nem paga. A gente foi para... Começamos a entrar nas ocupações e ficamos mais de um ano dentro, conhecendo o movimento, e um ano dentro mesmo de ocupação. Então, se criou uma relação muito importante com as pessoas, muito rica, que persiste até hoje. Tu deixou de ser um ser exógeno, um ser que está lá passando para fazer parte daquela comunidade. e como a gente aprende quando a gente sai do lugar da gente. Eu não sou uma sem teto. Eu moro na minha casa e uma realidade completamente diferente. E como é rico a gente se permitir ou a gente se colocar nessas situações onde a gente não está no nosso lugar de conforto. Como é que... E não é assim, eu vou olhar para aquele lugar de uma forma paternalista, uma forma... Ai, coitadinho. Não, é simplesmente estar lá e viver o que tem ali. E isso em outras vivências recentes. O ano passado, eu estive filmando no Piauí. A mesma coisa. Estou lá no lugar, no meio do sertão. Ai, porque onde eu moro tem isso, tem aquilo outro. Não. Como é que eu me entrego para aquele lugar? E aprendo a me relacionar com isso e trago coisas desse lugar? A gente estava falando, antes de vir para cá, sobre experiência de... Enfim, que o Axel vai falar, mas é uma experiência linda que eles fazem com um cinema de comunidade. E a gente fez uma forma de entrada lá no Cambridge, que foi com as oficinas. A gente fazia encontros dramatúrgicos como pesquisa. Então, assim, com as crianças, vamos levantar questões desse lugar para a gente conhecer. Foi uma forma de a gente entrar. E com os adultos também. E foi tão rico o que apareceu, porque as pessoas vão... vão... vão se mostrando, enfim, a partir da dramaturgia. Mas tinha uma dinâmica que era não sou eu que vim aqui contar de mim, sou eu que vim aqui querendo saber de vocês. Então, eu sou toda ouvidos aqui. Os meus dois olhos, os meus dois ouvidos estão me servindo agora para me colocar nessa relação. E não a minha boca, que é uma só. Vai ficar quieta e vai permitir que os meus outros sentidos estejam nesse lugar. Então, isso permite a gente enxergar e viver e estar ali e criar uma outra dinâmica. Então, o que isso tem a ver com resistência? Tem a ver porque você cria uma outra dinâmica com as pessoas. E no caso específico do Cambridge, tanto com as crianças, com as oficinas de crianças, que a gente acabou o filme, a gente terminou de rodar e a gente seguiu fazendo até hoje. Os arquitetos da parte da direção de arte também seguem, foi um coletivo que se formou porque era um filme de baixíssimo orçamento. Então, como é que ia fazer a arte do filme? A diretora de arte criou uma disciplina na faculdade onde ela dava aula onde os alunos se matriculariam para trabalhar nesse processo da direção de arte do filme. E foi super rico porque aí entrou um outro jeito, entraram questões do movimento, que era o Movimento Sem Teto, que é o MSTC, o Movimento Sem Teto do Centro de São Paulo, que é filiado à Frente de Luta por Moradia, uma guarda-chuva com vários movimentos, tem um jeito de trabalhar. Eles colocaram quais são as contrapartidas, o que vem daí, porque a gente está acostumado, não é a primeira vez que fazem filme aqui, a gente abre e aí vem aqui, filma, tchau, e a gente nem o filme vê. Então, eles estavam se sentindo calejados, vamos fazer diferente. Então, como é que a gente estabelece aqui essas contrapartidas? E foi superinteressante, porque veio esse fazer dos arquitetos, as oficinas essas de dramaturgia que nos interessavam para a pesquisa, também trouxe para as crianças, e a gente está fazendo até hoje isso, que é essa construção deles de dramaturgia. Mas isso para falar que quando a gente sai e passa a olhar coisas que estão fora do nosso mundo, a gente aprende com elas e no campo do cinema você traz isso para um todo, isso é muito interessante, porque pessoas que nunca pensaram que seriam vistas no cinema da forma como foram, e elas se sentiram muito apropriadas do filme, porque a gente ficou mais de um ano lá dentro, então, assim, o filme também era delas, não era o filme de uma equipe, era o filme de todo mundo, e foi muito lindo ver essas pessoas no cinema se enxergando, elas tinham a verdade delas lá, a convivência, então, eu acho que isso são pequenas formas que a gente vai encontrando de brechas, de resistência, fazer um pouco diferente, sair dos temas que nos são mais confortáveis. esse ano, em final de abril, a gente filmou, aí foi essa minha primeira experiência como diretora, junto com a Eliane Café, que é a diretora do Aerotel Cambridge, a gente fez uma série sobre mulheres refugiadas que moram em São Paulo. Então, foi uma pesquisa que eu já vinha fazendo há bastante tempo, foi através dessa pesquisa que a gente acabou se encontrando e que eu entrei no projeto do filme, que eu sempre digo que foi um superpresente, porque foi uma experiência muito rica. E, de novo, qual era a intenção da série? O que a gente estava querendo com a série? Já que, a partir que tinha sido uma pesquisa começada muito antes da Síria estar na mídia, da guerra da Síria, então, o refugiado, a conversa sobre o refugiado começou a ganhar muito destaque, e a gente já tem... O refugiado não é de agora, os africanos estão há anos cruzando e morrendo ali e não se falou tanto quanto se fala sobre os sírios. Então, a gente tem uma questão clara de racismo também. Racismo de quem faz a narrativa hegemônica, racismo dos nossos meios de comunicação. Então, isso é importante, a gente entender que o refúgio não aparece com a guerra da Síria. ele começa lá, a primeira onda de refúgio é com a Palestina, a partir da criação, quando Israel enfim, pôu lá, ou invadiu a Palestina, e vem. E aí, a África, a gente tem uma questão muito séria que ninguém olha para a África e tem africanos há muito tempo atravessando ali o mar. nessa série, então, de novo, qual era a intenção? É a gente falar dessa travessia, a série se chama Travessia, mas a gente vai ficar nessa primeira camada de travessia, que é a travessia física e ponto, porque a travessia física é o que a gente vê na televisão. A gente está sempre vendo aí, putz, o cara vai ficar ali, coitado, ficou naquele barco, morreu a criança, o Wei Wei, aquele artista chinês, fez um documentário ano passado chamado Human Flow, que abriu a Mostra de Cinema de São Paulo, circulou, ficou no Circuito Nacional, que tem ali várias travessias, vários casos, não sei quantos, não chega uma hora que tu já, tu já é a vigésima pessoa que eu vejo aqui como é que está fazendo a travessia. Então, a gente decidiu dar um passinho diferente, qual é a nossa intenção. A gente quer falar da travessia num outro viés, que é por que as pessoas têm que fazer a travessia. Então, nós temos três personagens que são mulheres que representam outras mulheres, embora elas falem da vida delas. É uma congolesa da República Democrática do Congo, o antigo Zaire, que é o Congo belga, uma palestina síria e uma haitiana. A haitiana, o Haiti, ele não é considerado, eles não são considerados refugiados. Por quê? Porque quem é refugiado é a pessoa que sai do seu país porque corre risco de morte, tem a sua vida ameaçada e o Estado não garante. O Haiti era outra questão, embora a personagem que a gente encontrou é uma pessoa que viveu uma situação de perseguição política e teve que migrar para a República Dominicana. Depois ela veio para cá. Enfim, o que a gente pensou? Vamos falar... A gente não vai ficar falando só da travessia, a gente vai falar do que causa essa travessia. Vamos dar um passo diferente aqui, falar de outra travessia, da motivação dessa travessia. E aí, pessoal, é uma coisa muito interessante, porque você começa a estudar e as pessoas estão trazendo essas experiências. o Congo, por exemplo, a República Democrática do Congo é um dos países mais ricos da África. É um país riquíssimo em termos de recursos minerais. E aí você tem uma guerra ali que vai, se expande, já no tempo de Ruanda, aquele massacre de Ruanda que a gente... Quem não viu ainda, tem aquele filme Hotel Ruanda, que é uma tristeza, e todo mundo ouve falar que o Sebastião Salgado já fotografou. E o massacre de Ruanda tem relação com essa situação do Congo hoje, que é uma ditadura que, em 1961, ficou livre, independente da Bélgica. O Patrício Lumumba, que era um nacionalista, que entendia essa riqueza do país como uma riqueza para os congoleses, foi morto meses depois, e de lá para cá. Ou seja, desde 1961, entra ditador, sai ditador, a gente até... Tem um Mobuto, que eu lembro de a gente ver aqui no Brasil, ele era muito excêntrico e tal. Mas, enfim, excentricidade à parte é um horror, uma ditadura não é uma coisa legal. Então, assim, as pessoas estão lá, estupro é arma de guerra, para roubar, para pegar, pilhar o mineral. Eu invisto naquela bagunça ali, porque aí o minério sai a preço de banana, e é isso. vamos trazer isso para a tela. A ideia, a série está pautada nisso. O Haiti é a mesma coisa. O Haiti é um país, a primeira independência negra da América Latina. Se perdeu, é uma história linda que se perde, porque a partir dos anos... Em 1915, os Estados Unidos invadem o Haiti, e essas invasões são sucessivas. Os haitianos têm que pagar um preço por essa liberdade, um preço de dinheiro mesmo. E, imagina, um país como o Haiti pagando para os franceses o preço e para os... Os americanos entram, ficam dominando a economia, enfim. Anos 60, a gente sabe como foi aqui. Em 50, final dos 50 lá, eles colocam o ditador, que é a família, o Papa Doc e o Baby Doc, e é o Haiti que a gente conhece hoje. E a Palestina, vão lá, tem toda uma história do Império Otomano que se desfaz, os ingleses estão lá, dão o que não lhe pertence, e a coisa... E hoje é um inferno aquilo lá, porque você vê como o horror que as pessoas vivem. Então, o que a gente fez em termos de... Escolhemos falar sobre isso, sobre o que está gerando esses refúgios, por que as pessoas se deslocam. E criamos alguns com uma rede, e aí eu acho que a gente... é importante a gente pensar como um cinema de resistência e de redes, a gente criar essas redes para que mais pessoas vejam o que a gente está produzindo, e eu não ficar ali, ah, então vai ser só para a janela do cinema, quem é que pode ir ao cinema hoje? Ah, então é só para a televisão a cabo. Quantas pessoas não têm televisão a cabo? Então, como é que a gente faz essa rede? Acho que a rede é um... A rede não é só... Acho que a gente viu uma experiência muito dura agora com a rede, eu fiquei traumatizada, mas vamos pegar o aspecto positivo da rede, a gente viu que dá resultado. Teve um candidato que ganhou a eleição sem ter ido a um debate, e pela rede, pelo WhatsApp, a gente não sabe o que ele pensa. a gente imagina. E tem medo? Eu, pelo menos, tenho. Então, essa formação de rede no fazer cinema é muito importante, a gente usar isso que está disponível. A gente criou... Estabelecemos contatos com cineastas do Congo, com o pessoal que está fazendo cinema e trabalham com... Um trabalho superinteressante com o audiovisual, não profissional, com pessoas... com palestinos, e também com o material do Haiti, pessoas que estão produzindo. E a gente consegue trazer uma narrativa mais própria dessas pessoas, e não só uma narrativa que é via o que as grandes agências de notícias trazem. e se trazer um vié é trazer um pouco diferente. Porque a minha formação é jornalismo. E é claro que existe uma narrativa das grandes agências. Eles são os colonizadores. e, se a gente não está implicado na questão, por exemplo, eu estou indo lá para fazer umas imagens e eu não estou vivendo aquilo ali, talvez o olhar fique muito... Talvez não. O olhar fica muito impregnado de algo que já vem dos nossos... Eu estou pensando de colonizadores e pensando nas crianças das oficinas que a gente faz lá, que a dramaturgia vigente é a novela. Então, assim, os temas são aqueles do bem contra o mal. Então, o nosso desafio com as crianças, por exemplo, é criar... Vamos trazer outras narrativas para cá. As narrativas de vocês. Não é só a bonequinha do filme de terror que ganha a vida e tem a boa e tem a má. Isso é porque, de fato, viveu isso. E aí, quando a gente propôs isso, vieram vários projetos, várias ideias de bullying. Bullying pesadíssimos. A gente tem algumas... Tem um canal, é o TV Cambridge, no YouTube. E aí tem um filme que é Camille no Brasil, que é a história de um bullying da Camille, que é uma francesa. Nessa época, eles estavam convivendo com uma menina do Congo que fala francês. Então, fala francês e é francês. Era a Camille no Brasil e que sofreu superbullying na escola, que a gente apresentou num seminário lá com educadores. Eles ficaram horrorizados da violência do bullying. Mas eles trazem, eles por serem... Alguns porque são moradores de ocupação de sem teto, outros porque são negros, outros porque a mãe é... A mãe tem alguma deficiência. Enfim, casos que a gente acompanha é que o bullying faz parte. As crianças estão sofrendo bullying. E aí a gente conseguiu... Então vai rompendo e trazendo outras narrativas. E, sei lá, eu acho que é isso. A gente sai da zona de conforto da gente. Existe, sim, uma narrativa hegemônica. A gente lida aqui no Brasil com as novelas e os meios de comunicação. E como é que a gente rompe com isso? A gente tem aí um desafio num governo que vai começar. A gente também não sabe exatamente o que vem por aí para na área de cultura e educação. Mas a educação é importante. O discurso do ensino à distância não resolve. Então, assim, como é que a gente... Que ideias, que intenções das nossas criações? O que a gente vai trazer aí para... Eu acho que basicamente era isso. Nem sei quanto tempo eu falei, mas era... E eu fico muito... Assim, é uma coisa que, para mim, foi muito transformadora. É isso, entrar num outro ambiente que não é o meu. Perceber que o condomínio... Eu moro num prédio pequenininho em São Paulo, de três andares, e que eu não conhecia... Tem 20 apartamentos e eu não conhecia ninguém. Eu conheci quando eu fiquei síndica do prédio. Então, assim, a gente mora em apartamentos e a gente não conhece. Aí você vai para uma ocupação onde as pessoas têm realmente um espaço coletivo. As pessoas se conhecem. Elas, às vezes, até sabem demais da vida. Todo mundo sabe da... Todo mundo cuida de todo mundo. Claro, tem briga? Tem. Tem desentendimento? Tem. Mas tem um fazer coletivo que a gente, somos aqui, classe média, não fazemos. Nós não praticamos isso nos lugares onde a gente... Eu até agora, eu voltei a ser síndica recentemente. Então, eu tento praticar assim. E é muito difícil. Muito difícil. Porque as pessoas não querem. As pessoas gostam de ser cuidadas. Tipo, eu nem recebo para isso. É realmente porque eu acredito no coletivo e fico tentando fazer alguma coisa diferente. Mas é isso. é essa possibilidade de estar mais no coletivo, de a gente produzir mais no coletivo. O cinema é uma arte coletiva. A série não é minha. A série é de todo mundo que trabalhou. Porque eu não faço sozinha. E é muito bom quando vem esse olhar do outro. Porque é isso que faz enriquecer. E quanto mais gente puder ver o que a gente faz, melhor. Então, é lindo a tela do cinema. Mas vamos pensar em outras janelas. Como é que a gente sai dessa nossa bolha aqui que a gente pode ir ao cinema? Como é que vai chegar naquela comunidade mais periférica? O Milton cantava a música do Todo Artista Tem Que Estar Onde o... Como é que é? Todo Artista Tem Que Estar Onde o Povo Está. É isso. É isso. É pegar o carro, o móvel, que tem o Axel e a Vitória, a Verônica, e até as comunidades, para que mais pessoas possam ver. Como é que a gente cria esses espaços? Ah, é indo para as associações de bairro. Ah, não funciona. Mas como é que a gente pode fazer funcionar? Como é que eles vão se sentir interessados em escutar a gente? E a gente também tem essa troca. Vida é troca. Então, é isso. É como é que a gente troca no que a gente faz. Então, é isso. Eu acho que é o coletivo, é escutar mais do que falar. Então, por isso, eu vou passar o microfone. Olá, boa tarde. Vou falar um português. Bom, obrigado pelo convite. Me sinto muito honrado de estar aqui, neste espaço, nesta cidade, que eu tanto também me formei e aprendi, no Santa Maria, no videocinema, com a gente do Cineclube, da SESMA. E, bueno, personalmente, eu estudiei, passei pela Universidade de Cinema, em Córdoba, e na etapa de minha tesis, eu quis trabalhar em um curta, fazer meu curta em Misiones. Aqui, do outro lado do Rio Uruguai, essa é a minha província, a província de onde eu moro, e é a periferia, porque o cinema argentino não é um cinema argentino, senão é um cinema da capital, é um cinema de Buenos Aires. E, mais ainda, quando eu estava estudiando, que era o ano 2000, que a gente estava saindo do que agora está voltando, do neoliberalismo, de uma Argentina acabada, até o ponto de chegar ao sistema de truque, não? E essa economia, talvez, de truque, eu acho que foi o que tevemos que passar os argentinos para voltar a encontrarnos e a ter um sentido de comunidade e a reconstruir um país, mas agora parece que esquecimos de novo e estamos retomando a um sistema neoliberal, e eu acho que a primeira coisa é muito desafiante, porque para começar, digamos, a fazer imagens, a fazer narrativas, partimos de uma cultura, não? E a cultura do superhéroe a temos metida na médula, na espina vertebral, porque Cristo é um superhéroe, porque o superhéroe está por todos lados, então, até quando um tenta ou tenta construir um espaço coletivo diferente, atravessa ele com esse mesmo chip, com esse mesmo modo operando, não? Então, eu acho que esse é realmente um desafio, falar também de narrativas de resistência também, eu acho que são muito importantes para ele as redes, e as redes e os encontros cercanos com outros, então, desde aí é que nos tivemos a suerte e a fortuna de encontrarnos aqui com Casol, com a gente de Sesma, com a gente de Lanterninha Aurelio, de TV Ovo, e começar a entender que solamente temos um rio e que estamos muito perto, que temos uma história em comum, uma cultura ancestral como a cultura guarani, como também a cultura afro, aunque Argentina diz que não tem descendência africana, obviamente que temos todos os argentinos temos genéticamente genes africanos e aborígenes nativos e Misiones, uma investigação de uma genetista da província da Universidade Nacional de Misiones fez uma pesquisa e Misiones é a província que maior porcentagem tem de genes africanos, talvez porque é como uma ilha entre rios de passo entre Uruguai Brasil Paraguai e temos toda essa história que nos une então eu acho que esse exercício de voltar a ver o que passa do outro lado tanto na minha cidade como no meu barrio como do outro lado da fronteira mas não São Pablo não Buenos Aires sino aqui perto aqui do lado isso foi um grande um grande aprendizagem que que ainda temos que fortalecer que amanhã vamos firmar um compromisso para seguir trabalhando por isso e que que é fundamental porque realmente os grandes sistemas de distribuição cultural de reprodução cultural estão centralizados e a gente sempre a maioria da gente tenta chegar lá e eu acho que pelo menos personalmente e também para o colectivo que eu compongo a productora da terra as redes realizadoras de misiones foram a maior fortaleza foi cambiar a óptica conseguir verba do estado federal daqui do Brasil do Inca depois de encontrarnos aqui neste mesmo espaço nesta mesma sala com associações do sul do Brasil e da Argentina e entender que por mais que não tínhamos uma grana em efetivo havíamos posto tempo imaginação inteligência em e pensar e que isso tinha um valor que também era econômico ponerlo em um número e organizar e dizer somos todos estes queremos fazer uma produção distinta entre nós que não participem as capitales nos possibilitou por exemplo fazer a série parcerias entre fronteiras que foi nasceu aqui e foi feita aqui e que aí se produjo uma narrativa e uma imagem audiovisual que tem uma narrativa de resistência e uma narrativa diferente também então eu acho que a búsqueda vai por aí na Argentina logramos em misiones no estado de misiones nós começamos com um festival de cinema o festival de cinema a temática era identidade e diversidade cultural é a temática identidade e diversidade cultural entendendo que identidade não é uma a tradição senão que é uma pergunta na realidade é uma pergunta que todo o tempo tem que ser atualizada e está em constante cambio então a partir de aí começamos a buscar os produtores misioneros ou da periferia do sul do Brasil de Paraguai Corrientes Chaco Formosa que estavam fazendo cinema que estavam contando histórias que não achávamos elas nas telas na TV e queríamos ver esse material então a partir de ali começamos a encontrarnos criamos também uma associação de produtores cinematográficos que se chama a Red de Realizadores de Emissões no ano 2006 a gente fez uma uma mesa com uma diputada pensando qual que precisávamos de uma lei de incentivo a promoção audiovisual no ano 2006 no ano 2014 depois de monte de foros e de espacios de debate conseguimos a lei e hoje no ano 2016 quando paradójicamente Argentina opta nas urnas por o neoliberalismo na Argentina em emissões conseguimos o Instituto não pode ser liberada às regras do mercado então todos nós também como trabalhadores da cultura da arte temos que ter uma atitude coletiva e política na prática estética e na produção mas também no compromisso da militância e da construção de política concreta de leis e de espaços que foram ganhados e que hoje estão em riesgo a lei de cinema da Argentina não a lei estadual nossa senão a lei de cinema da Argentina hoje tem data de fechamento ou seja não a lei mas o que passa hoje a Argentina está seguindo as as receitas econômicas do FMI estamos endeudando nós novamente e para sair da deuda estamos seguindo as receitas do FMI e entre elas está eliminar os impostos de fondos específicos então em 2017 se firmou um pacto fiscal que gerou um grande debate em torno ao aposentamento a jubilação a lo que nós chamamos jubilação aposentadoria obrigado aposentadoria ao fundo da aposentadoria também na Argentina era uma lei específica que guardava uma caixa para aposentadoria agora depois do pacto fiscal do 2017 assim como a aposentadoria também já não tem mais uma caixa específica desde o ano 2022 o cinema também não vai ter mais um fundo específico então nós neste momento eu acho que estamos em um momento que mais que nunca temos que comprometernos com o que estamos fazendo porque não é um caminho fácil é um caminho difícil então se já que estamos em ele temos que ter muito compromisso com o que com o acto criativo estético e também com o acionar conjunto político e desde aí fortalecer conectar e unir nas redes e sobre tudo e nisso também não partir da atitude dos super-heróis pensando em criar novas e novas redes sino também como integrar e nutrir os espaços que já estão sucedendo e funcionando depois bueno isto desde a perspectiva da política estética depois para para falar de de narrativas ou de de obras audiovisuais eu acho que também em estes espaços são os espaços aonde a gente pode encontrar outras narrativas outras obras audiovisuais que não estão como o cinema do nordeste da Argentina como o cinema do sul do Brasil ou do Paraguai que são espaços que talvez o Cine Club Lanterninha Aurelio ou a Biblioteca da Sesma é muito mais possível que eles tenham esse material ou que conheçam os contatos para conseguir eles que outros espaços como não sei como as grandes mídias que não sabem nem sequer que existimos e eu acho que também queria rescatar isso porque eu acho que este momento tanto da Argentina como do Brasil é um momento muito delicado em que temos que aproveitar os espaços que estão as verbas que quedam os fundos que quedam porque o tanque de combustível está em reserva e não sabemos instituto de cinema perdão não de cinema sino de artes audiovisuais temos um área de distribuição então ali estamos trabalhando com uma rede de dez cineclubes em distintas cidades da província estamos trabalhando também com dois cinemas comerciales que buscamos que os misioneros quando estrenam seus filmes podam ter tela no cinema do shopping por exemplo que é um espaço central monopólico mas é importante nesse espaço desde como governo falar com o cara do cine e dizer como fazemos para dar espaço a nossos autores a nossos produtores e também estamos incentivando a coprodução incentivando a que os produtores nos presenten projetos que podem ser projetos de investigação projetos de produção projetos de distribuição assim que também o Instituto de Cinema é uma entidade colegiada que cria um registro de produtores audiovisuais de toda a província de realizar não só produtores mas realizadores audiovisuais em geral então eles escolhem por voto quatro pessoas que estão no diretório e também para e são eles que podem apresentar projetos para nós por exemplo se algum de vocês agora querem apresentar um projeto ao IABIM que é o Instituto eu tenho que pedir a vocês que passem um e-mail para mim e eu tenho que mandar a toda a rede para colocar em contato com vocês técnicos para que um missionário venha com vocês para que o Estado Provincial possa botar uma verba no projeto então concretamente essa é uma possibilidade para que a partir de aqui se podam vincular seria muito bom que podam apresentar nos projetos de produção de investigação de formação de oficinas comunitárias estou aqui também com Víctor García meu companheiro do Cine Móvil e Verônica Fulquet do área comunitária estamos trabalhando com jovens em alfabetização audiovisual e com comunidades apoiando um coletivo que já existe que está formando-se em Brá e bueno então isso nada mais bom a gente abre então para a gente transformar numa conversa para a gente não ficar aqui em cima muito isolado quem quiser fazer algum comentário alguma questão levantar algum outro debate que perpassa o tema de hoje fique à vontade Marcos está com o microfone eu sou estudante de jornalismo aqui na UFSM e a gente está envolvido agora no projeto de realizar um documentário a gente está fazendo em duas ocupações aqui de Santa Maria que a ocupação na verdade é a nova Santa Marta que ali nos anos 90 ela começa a se estruturar e foi na época uma das maiores da América Latina e a ocupação Vila Resistência que é uma ocupação que fez agora dois anos bem recente eles estão todo um processo de lutas para se estruturar vivem em situação de possível reintegração de posse bem complicada a situação e a gente decidiu usar como tema para fazer o nosso documentário antes você que eu não lembro o nome Inês tu falava sobre o retorno do que a gente constrói sabe de não ser algo somente ah eu vou lá gravo tchau eu nunca mais vou falar com ninguém aquilo não vai ter retorno algum para nós que somos estudantes que temos pouco tempo e que muitas vezes é difícil fazer retornar o que a gente constrói em sala de aula o que que tu diria como que a gente poderia fazer com que esses conteúdos com que esse conteúdo também que é algo que eu estou gostando de fazer retorne se torne importante para essas pessoas que estão sendo representadas que estão falando sobre suas realidades sobre suas dificuldades seu histórico de lutas o que que tu diria a partir da tua experiência tu falou que vocês têm o trabalho para a faculdade mas isso tem um processo talvez não fique lá não tenha um ano para ficar com o pessoal mas tem um processo tu vai viver tem uma pesquisa pesquisa é fundamental eu acho que é uma etapa que a gente não pode pular e e aí é por que que está fazendo de novo qual é a intenção eu estou fazendo porque eu preciso entregar na faculdade ou eu estou fazendo porque realmente eu acho que é importante falar sobre isso então assim e isso define a construção porque aí que olhar é esse se é importante para essas pessoas como é que eu trago um outro jeito de contar essa história dessas pessoas que não seja a mesma que a gente vê na televisão que é de são criminosos marginais não são gente de bem então a gente por exemplo quando fez o mergulho no universo do Cambridge assim foi a gente descobriu muita coisa lá dentro e as pessoas enfim são pessoas trabalhadoras é o trabalhador de baixa renda que mora nesses lugares então eu acho que é isso talvez nesse me ocorreu quando tu perguntou que é essa a gente falou de coletivo talvez trazê-los para essa construção o que para eles é importante falar de que forma eles percebem que eles são vistos e que outras histórias eles gostariam de contar a respeito deles mesmos para poder criar uma outra narrativa então eu acho que tem esse diálogo de criação de um espaço de possibilidade de comunicação que me parece que é um caminho interessante assim para tornar rica essa essa relação né enfim não sei se eu ajudei mais alguém? Daniel? é um é um comentário sobre essa questão quando você entra numa comunidade existem existem dois lados um é que o processo é extremamente enriquecedor para quem faz só que você está invadindo a privacidade deles e isso exige uma puta responsabilidade de quem entra por isso que o retorno é absolutamente importante eu vivi uma eu vivi uma experiência no milênio passado que nós entramos nós fizemos uma uma pesquisa de antropologia visual numa comunidade pesqueira lá em Florianópolis bom quem fez a interpretação das fotos por exemplo foram eles nós nós não fizemos nenhuma interpretação porque eram eles que sabiam o que o que que nós tínhamos captado em termos de imagem e quem primeiro viu o enfim o resultado desse trabalho foram eles que nós fizemos uma exposição das fotos no lugar em que eles no lugar que eles queriam ver pra mim isso foi assim uma uma experiência pro resto da vida de de aprender porque é uma coisa assim os antropólogos os primeiros antropólogos entravam nas comunidades captavam tudo que caia fora e nunca mais e nunca mais voltavam tá aqui em torno de Santa Maria existem de algumas experiências existem relatos de pessoas que se sentiram usadas por mestres e doutores porque os caras simplesmente foram lá pegaram depoimentos produziram viraram mestres e doutores com aquilo e nunca mais voltaram então é preciso do meu ponto de vista muita responsabilidade muito cuidado porque eles são objetos de estudos eles não são coisas e essa coisa às vezes é difícil pela pressa e muitas vezes é difícil também pela inexperiência que a gente tem só isso por isso que a gente fala muito nas trocas eu acho que as questões elas vão se encaminhando quando a gente parte desse princípio enquanto mais alguém vai se acusando pessoal de teorias do jornalismo políticas de comunicação por favor fala a Ana tem uma questão vamos esperar a Ana depois eu faço as minhas olá boa noite eu me chamo Ana Luisa Deick sou aluna de jornalismo da universidade franciscana então eu estou desenvolvendo um projeto de comunicação comunitária juntamente com os meus colegas e realmente tem muito a ver com o que você falou no início que a gente se envolve a gente se insere naquela comunidade e eu até comentei com a minha professora que vai ser tão complicado para mim ficar um semestre ali com eles me envolver com essas crianças e depois simplesmente parar entendeu não ir mais lá e eu queria continuar não com a mesma intensidade mas continuar com alguma coisa sabe e eu gostaria de saber Inês depois que você concluir o projeto você continua conversando com essas pessoas é mais ou menos isso a minha pergunta sim eu continuo fazendo a oficina até hoje tem outros colaboradores juntos tem uma turma de voluntários porque não é remunerado e a gente acompanha a ocupação enfim eu vou na ocupação toda semana agora durante a filmagem do travessia foi mais difícil mas assim a gente segue com esse projeto do audiovisual com as crianças abriram-se outras outros voluntários desapareceram a partir daí se formaram outras oficinas e não só com as crianças a gente tem uma relação com aquelas pessoas eu me sinto parte a gente terminou o filme e aí quando terminou em tese quando a gente foi filmar as oficinas já tinham terminado a parte de pesquisa aí a gente continuou como eu estava indo para o set de filmagem ia ficar muito difícil fazer a oficina ir para o set aí tinha umas amigas e uns amigos que sabiam do trabalho que também trabalham com cinema mas eu tenho uma amiga em especial que é uma ilustradora de livro infantil ela disse eu ilustro para livro infantil e estou tão distante das crianças será que rola de eu participar de uma super então a gente ficou aí ela ficou e apareceram outras pessoas e depois no outro ano a gente estabeleceu uma parceria super legal assim e aí a medida que às vezes com o fluxo de trabalho está mais presente menos presente mas é que eu acho que vocês também não 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 é um eu acho que é importante o que ele falou não é um zoológico né porque a gente vê muito isso tem uns almoços que rolam lá na ocupação que é super legal para abrir para as pessoas verem mas não é um zoológico são pessoas não são bandidos não são e é bem louco essa narrativa dominante o que ela cria no imaginário interessante mas dá para continuar o importante é que continue assim da forma que tu pode entendeu eu acho que é isso pode toda semana e pode o que o que eles também estão afim de fazer eu acho que é importante discutir gente o que vocês gostam como é que eu posso estar presente aqui né porque eu posso achar lindo ah eu quero fazer uma oficina de vídeo ninguém está interessado então eu preciso saber o que eles estão afim né aquela coisa meio Paulo Freire assim né e aí o que vocês me contam né acho que é isso assim boa noite eu sou a Julia eu faço jornalismo também enfim eu tive uma experiência bem produtiva da produção do documentário na verdade eu fiz meu TFG sobre resistência na narrativa do documentário e eu queria saber assim se vocês têm alguma dica enfim porque essa questão política eu acho que é muito importante né a gente vai no lugar e a gente acaba fazendo um recorte daquela vida mas a gente também está tendo visibilidade né e eles são atores sociais como tu falou não é tu ir retratar alguém de maneira equivocada enfim eu acho que é um recorte bem amplo assim que permite que a pessoa tenha voz né que ela não tenha e não tem vez seja na mídia hegemônica enfim e agora com as redes sociais eu queria saber se vocês já passaram também por algum alguma restrição né da imagem e como que vocês fizeram pra sair assim dessa que a gente foi gravar aqui e aí por exemplo né veio assim de que falou não você não pode gravar aqui tem uma maneira comercial não sei o que aí a gente foi no diálogo mesmo até tentar convencê-la né mas como era minha primeira experiência assim eu não sabia muito bem se eu estava certa entendeu daquilo se eu poderia fazer aquilo se vocês falassem sobre isso bom nós um pouco o que a plantamos é a produção comunitária como o exercício de construção coletiva de da narrativa do que e do como ou seja do que vamos a contar e do como o vamos a contar então quando chegamos a comunidade chegar com essas perguntas primeiro então já saber digamos que no processo de iniciar a investigação que por aí mais que investigação é conhecer-se com o outro digamos estar nessa pergunta bom que que gostaria a vocês contar de vocês mesmos e conhecer-se e entablar uma confiança construir uma confiança depois com esse trabalho de confiança ir a questões legais e falar de questões legais como direito de imagem autorização que 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 ter firmadas e tal e também me parece que 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 são processos ou seja uma coisa é ir a uma comunidade a producir um conteúdo audiovisual para uma agência de notícias ou para um e outra coisa é ir a uma comunidade a proponer um processo de produção comunitária então nesse processo de produção comunitária vai haver uma instância de conhecê-se vai haver uma instância de ensaios de aproximação a tecnologia de jogos com a câmera de um montão de instâncias que vão construir essa confiança até que um até que um até que todos digamos bom isso é que vamos a produzir que vamos a publicar então também o processo do montagem fazer colectivamente se bem não podemos talvez levar a isla de edição a comunidade que hoje é fácil porque é levar uma notebook e é fácil mas ver como se pode também fazer que os mesmos integrantes da comunidade também antes de que este publicada essa narrativa essa pieza audiovisual participem de esse processo e den seu visto bom seu ok se sientam identificados com que está sua mirada aí no melhor de os casos o mais anhelado seria que uno pode transferir herramientas para que para que eles podam apropiarse de da técnica e podam também construir e tal vez uno chega e dice vamos a ser cortos eu les enseño como facilito o conhecimento técnico sobre como usar um software para que vocês podam usar e vocês façam o seu eu vou fazendo o meu o compartilh não se pode haver distintas miradas según a situação pero é um pouco isto mas me parece que sim desde a dinâmica como generar confianza conocerse não publicar as imagens até não ter o consentimento e a aceitação da comunidade e nisso também quando um problema como o que encontraste você quando a comunidade acompanha e está involucrada eles mesmos vão resolver essas coisas e vão abrir as portas da comunidade só pegando o gancho do que o Axel falou um dia estava comentando isso há um tempo atrás tem alguns anos quando a gente começou com a oficina das crianças continuou com a oficina pós-filme que era essa coisa de dar voz e aí alguém me disse que não dá voz porque as pessoas têm voz então é uma ilusão que damos voz para as pessoas talvez crie esse espaço onde essa voz possa ser ouvida talvez a gente faça mais o papel de alto-falante porque eu acho que é importante isso isso muda o jeito de se colocar o poder não está não é uma coisa meio de relação de poder então é importante a gente essas pessoas elas têm voz e é importante esse encontro para potencializar essa voz isso eu acho bem importante assim da gente reconstruir essa nossa narrativa de oh a gente e eu super é isso se o coletivo está contigo os problemas ficam resolvidos de forma mais fácil mas sempre tem que ter autorização autorização essa coisa de garantir ali que tem assinatura porque depois você não consegue botar o seu trabalho para andar senão a gente tentou dar uma roubadinha no metrô durante a série tem lá uns minutinhos que a gente roubou umas imagens estava filmando com o celular e aí tem uma ela está andando no metrô uma das refugiadas e disse vamos fazer mas agora a gente se o metrô disser que não não entra entendeu então essa coisa porque lá atrás a gente não conseguiu negociar com eles por causa de grana então se for curtinho a gente está lá tentando mas é super importante isso porque pode você faz tudo em cima de algo sem autorização depois empata a sua produção não vai então isso é importante meu nome é Christian sou do Cristi História aqui da Unifra e eu gostaria de perguntar para o Axel diante dessa diversidade cultural entre o sul do Brasil Argentina Misiones principalmente e Paraguai como fazer essas narrativas audiovisuais quais os desafios e perspectivas que vocês têm eu acho que que a primeira coisa que temos que que hacer é acercarnos mais a espacios como como os festivales regionales porque as narrativas parten dos encontros também e os pequenos festivales que há muitos agora por exemplo em diciembre há um em Corrientes que é um que é um 100% de cinema da região do NEA ou seja que se vê produção da região do Noreste Argentino então esses são os espaços onde nos encontramos os produtores os que queremos fazer e começamos a discutir e pensar ideias e onde tamén abrimos as pantallas ou seja esta questão de exhibir máis produção de aqui e allá eu creo que 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 são espaços que temos que que colocámos na nossa agenda na agenda de nossos alunos na agenda nossa porque estamos talvez entrando do festival de mar do plata ou do festival de gramado pero os encontros e as novas narrativas também salem de ir aos espacios periféricos encontrarte com outra gente que está aí tomar uma cerveza depois e encontrar pontos em comum busquedas comunes eu creo que me parece que é um espaço bom nós agora temos que a través de TVO ou de SESMA do Cine de Cine fortalecer este puente entre o Noreste de Argentina e o sur de Brasil nós estamos estamos todo todo ano que vem na gestão do instituto estamos abertos a universidade que digam que necesitamos hospedagem para ir com alunos para lá como hacemos então utilicemos o capital social de vínculos que temos para fomentar esta cercanía me parece que parte de eso e depois de ver de buscar outras cinematografías outras narrativas outras producciones em outros formatos também que estén estamos fazendo também series web por exemplo então também é um formato mais mais económico é um formato que não tem tanta que não tem tanta delimitação ou tantas reglas de formatos narrativos é como uma tecnologia que não tem tanta que propone um um espaço de encontro com o espectador mais mais livre então também aí se está explorando se estão fazendo coisas mas mas é isso que temos que buscar o que fazemos o que está fortalecer também a distribuição a exhibição periférica aprovechemos os vacíos que deixa o centralismo o seja a distribuição cultural e hegemônica se dá entre as grandes capitales desde aí irradia todos porque uno se va ao último pueblo e estão escuchando o tema de moda ou isso passa eu estive no sei no limite de Bolivia Paraguai e Brasil Bahia Negra e cheguei e estavam escutando o tema do verano mas essa construção no meio que queda esses espacios no meio que quedam temos que aprovechá-los e me parece que as possibilidades da universidade da docência universitária são espacios potentes e fortes para transformar e para que unamos esses poentes porque há convenios há possibilidades de utilizar estas estruturas que temos para hacerlo eu propongo o desafio de que pensemos como vincularnos que tengamos reuniones e que o ano que vem haja produção de Santa Maria no no verão corto no festival que se faz em julio e que estemos aqui a fim de ano com com produção ou com co-produções ou seja inventemos um workshop para unir ideas de estudiantes de aqui de Santa Maria com estudiantes de allá e ver como podemos dar recursos para esas producciones creo que temos que hacerlo estaria bueno mais alguém e um também uh a novas maneiras, seja para outras formas de distribuição, de cada forma que você acha, ou talvez o que você faz. Eu acho que a gente... sair dessas janelas tradicionais, tem o cinema, a televisão, televisão aberta, e depois tem os streamings, e aí entra a Netflix, e aí você tem... Eu acredito muito nessas pequenas, nessas projeções menores. Então, você vai criando os cineclubes, a gente teve... Já teve uma tradição de cineclube no Brasil que se perdeu, e eu fiquei muito feliz de saber que o de Santa Maria... A Aneli me falou que Santa Maria tem essa tradição de tudo aqui é o mais antigo. O maior, mas... Então, tem um cineclube, um dos mais antigos. Isso é muito legal, porque circula. Você faz... E você cria... Você tem uma discussão, então, acho que a gente apostar nisso, nessas pequenas... E eu acho que a internet. Internet... Claro que o filme tem, quando ele é um filme, ele precisa ter um tempo lá para ele se pagar, e tem toda uma questão que precisa ser cumprida. Mas, depois, eu acho que tem que ir para a vida na internet, porque é como... Vai chegar para muita gente. Então, se a gente for para o interior, onde não tem... Você sai, sei lá, vai para o... E aqui no Rio Grande do Sul, acho que a gente ainda tem uma situação mais privilegiada. Eu passei... Tive várias experiências no Nordeste. Você vai para lugares que têm internet muito limitada. Então, como é que você leva para essas outras pessoas? Então, tem um pessoal que faz um cinema que vai realmente para o sertãozão, com um carro movido à luz solar. E faz essas... Porque eles fazem. Ele não falou ainda, mas eles fazem. Tem um carro que circula e mostra a produção. Isso é muito legal. Porque você leva para quem não tem a experiência do cinema. Então, é a gente pensar, além dessas janelas tradicionais, que é o cinema, a televisão e agora esses streamings aí, Netflix, Amazon, mas pensar em comunidades. Temos mais cineclubes, mais carros circulando por aí, levando filmes. E acho que tem parcerias que podem ser estabelecidas com outras narrativas que não sejam essas narrativas só do cinemão. É legal as pessoas verem outra coisa, verem, por exemplo, o que está sendo feito em missiones e o pessoal de lá conhecer o que faz em Santa Maria, porque a gente tem muito mais em comum do que a gente imagina. E a gente vai se aproximar e se sentir mais coletivo se a gente conhecer. Então, esse conhecimento derruba meio clichê as fronteiras. Mas acho que é isso, é apostar em espaços menores. Eu amo, de paixão, cinema na rua. Eu acho uma coisa tão linda. Você está passando na rua e aí você para se você tiver afim. E se as pessoas ficarem sabendo e forem estimuladas, talvez a primeira vez não ache muito legal, mas vai voltar porque tem de novo, porque às vezes não tem opção porque eu não conheço Santa Maria, mas em Porto Alegre era assim, em São Paulo era assim, a periferia não tem nada, não tem nada de espaço cultural. Então, assim, é legal isso. Você vai as pessoas criando público, porque a gente precisa criar público. Você não quer que vai ver de estar produzindo para quem. O livro que a pessoa que ninguém lê, o filme que ninguém vê, então a gente está falando para ninguém. É uma fala que não... Isso é importante. assim, então eu acredito nisso, assim, né? Da gente sair da distribuição, porque o fluxo, a distribuidora está encarregada disso, né? Então nisso eu acho que a rede é importante, para ampliar esses espaços onde o filme possa ser visto. Eu queria agregar uma coisa, de duas maneiras, como uma maneira que é, que me parece a primordial, que é dizer, bom, como quero que esta obra ligue, dialogue com a comunidade da que eu sou parte, ou com a que estou trabalhando, e também, como necessito que isto ligue para que se sustente. Então, desde aí, inventar maneiras novas. Eu me recordava uma vez que é uma cidade pequena que tem 60 mil habitantes, em um barrio de monobloques, barrios de departamentos, de muitos, havia um grupo de chicos que havia feito um circuito de cable cerrado, e fazia, com uma tecnologia muito básica, inclusive, eram os 90, ou seja, que o faziam com VHS, com VHD, faziam um circuito de televisão cerrada que veiam todos os vizinhos, e todos os vizinhos que viviam aí eram 700 mil pessoas, eram um montão. Então, como um pode, com a ideia, pensar nisso e também na sustentabilidade do projeto, desde aí. Me parece que é uma pergunta que tem que ter presente, e, bom, por aí, também fazer um mapeo de quais são os espaços em que estão, que estão estabelecidos, por exemplo, na Argentina, falando de cinema, se um está fazendo uma obra cinematográfica e é um realizador novo, o que tem que tentar é estrenar no Festival do Mar do Plata. Por quê? Porque, porque, burocráticamente, te dá o puntaje que te permite entrar ao Instituto Nacional de Cine para que te financie a sua próxima película. Bom, essa é uma lógica. Está bem saber como funciona e está bom também que outra narrativa, por exemplo, um diretor muito premiado do Mar do Plata, que tem outra narrativa totalmente distinta, é José Celestino Campuzano. tem várias películas, tem várias películas, e, bom, está bom que outras narrativas também, de repente, irrumpe em esses espaços hegemônicos. Então, eu acho que, desde a militação da comunicação ou da produção audiovisual, tem que ir tendo esse doble exercício, o de construir o real e o que realmente se vai sustentar no tempo, porque, como todo trabalho, o que nós fazemos tem que ver com o capital social, com as redes, com o que vamos conhecendo, com o que vamos construindo no tempo, com o que alguma vez vamos a ganhar um premio e vamos a ir a uma alfombra roja, com o que é o que... Então, está bom como saber que temos que construir esse cotidiano, que é o caminho mais real, mais desafiante, onde, a lo mejor, não sei, o estreno da película é um bom por subscrição, onde há um pequeno arancel que um vecino pode pagar e isso te serve para também inventar uma sustentabilidade e, também, saber também quais são os espaços e como chegar a esses espaços e como funcionam. Acho que tem que ter o doble jogo e ir construindo a base e também tendo presente como funciona o sistema global também. mais alguém? bom, eu acho que a gente chega ao fim da edição do Narrativas e Movimento deste ano. Enfim, eu queria agradecer muito o Axel, a Inês. Eu acho que a gente sai com muitas fungas na orelha daqui, porque quando a gente fala em resistência, produzir narrativas de resistência é também uma forma de ser resistência, não só pela temática, mas pela forma como a gente vai produzir isso, porque não há uma fórmula dada. Eu acho que a última questão aqui é a respeito da circulação da exibição. É uma questão que incomoda a TV Ovo há muito tempo, a gente investe muito nessas exibições presenciais, tem exibições que a gente lota, tem 100 pessoas, tem exibições que tem 5, mas não quer dizer que aquelas 5 pessoas são menos do que a 100, elas são menos em número. são histórias que a gente está impactando, que a gente está trocando, então às vezes a gente toma alguns baques dentro dessas narrativas de resistência que a gente tem às vezes um pouco de vontade de desistir, mas tem que se permitir continuar, porque ao longo do tempo a gente vai vendo que funciona e que é possível e que também trabalhar coletivo é muito bonito e é bem difícil. não é fácil, mas vale muito a pena. Então eu acho que fiz várias anotações e que teria várias coisas para a gente seguir na discussão, mas em função do horário, eu acho algumas coisas que eu pontuei aqui que a gente pode, quem sabe, levar para seguir pensando e até discutindo aí, se a gente se encontrar por aí na rua daqui a pouco, como é que a gente pode aprender a ver essas realidades diferentes, a gente falou muito em conhecer realidades, a narrativa de resistência ela parte muito disso, então eu acho que uma das coisas que a gente pode pensar é como chegar nessas outras realidades e como é que a gente pode aprender a vê-las, porque a gente passa às vezes por um processo de naturalização do olhar também. Eu acho que outra questão muito importante é a questão da formação, seja a formação nos ambientes universitários, seja no ambiente escolar, essa formação formal ou a formação informal também, porque não quer dizer que a formação informal ela não pode repetir estruturas hegemônicas, ela pode, então é um constante reolhar para si, para ver como se está fazendo enfim, e eu acho que uma coisa que o Axel traz e que me desafia bastante é pensar essa questão dessa linguagem e dessa estética própria, isso é um desafio bem grande, porque, por exemplo, para quem começa a produzir audiovisual é difícil ter a coragem talvez, porque é um desafio de sair produzindo uma estética própria, geralmente a gente tem a tendência de trabalhar com o que já está ali, com o que a gente vê e que sabe que funciona, então eu acho que esse é um desafio muito grande e muito legal de a gente conseguir formar mesmo esse olhar, essa estética que não seja própria, então, obrigada pela presença de todos, espero que tenha sido produtivo para todo mundo e até a próxima. Aplausos 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 Aplausos